E aí molecada, beleza? Tô preparando aqui o estúdio novo na casa nova, mano, tá uma bagunça Mas eu tive que vir aqui dar um recadinho pra vocês Eu gravei um vídeo exclusivo pros membros do Samsung Members Então baixa o app aí se você não tem, se é usuário de aparelho Samsung, celular, tablet, enfim Faça parte do Members, tem um conteúdo exclusivo e mostrando como é que faz pra jogar o Xbox Game Pass Ultimate Os jogos do Xbox e do PC do Game Pass Usando seu celular, usando seu tablet E é exclusivo pros Members da Samsung, beleza? Dá um acesso lá, não esquece de deixar o like no like, tamo junto, a mostra é de tinta Vambora, curte o vídeo aí Ó a bundinha do Amazon, rapaziada Puta pano é gostosa Vocês tão conseguindo ouvir a gente aí? Porque eu tô usando a câmera, o microfone da própria câmera Não vai dar, não vai dar pra microfonar a nós, porque aqui não é um estúdio, né, de televisão, né Qual que é o esquema aqui? Eu coloquei essa câmera aqui Vou até subir um pouco mais ela Olha o esquema que a gente fez aqui Eu tô usando os microfones das câmeras, tá? Obrigado A gente tem uma câmera aqui Uma câmera aqui atrás 23 aqui, mas muito mais na vida Tamo junto menor que 3 E aí dependendo do que a gente for fazer A gente vai mudando o ângulo aí Olha aí, ó o PCzão Legal e bonito Ó o monstro Vou passar a receita pra vocês, tá bom? Memória DDR5 Dominator Platinum 32GB DDR5 Fonte de 1200W da Corsair HX1200 Hidrocooler H150i Elite Capelix Ou Capelix, não sei como ele fala Também não sei I9 12900K SSD MP600 2TB Placa mãe Z690 Horus Pro Aliás, obrigado a Horus também Cara, tudo que tá aqui é as marcas que mandaram pra gente Muito obrigado aí pela parceria de sempre Z690 Horus Pro RTX 3090 Water Force Ela tem um clock mais alto e ela tem refrigeração líquida Comander Pro pra controlar as ventoinhas Muito obrigado, meu moço E as fãs QL 120 RGB Que ela tem luz dos dois lados Na frente e atrás Não sei se aqui tem a parte traseira Agora que eu percebi, tá faltando uma parada Que eles não mandaram Fita de LED Faltou as fitinhas de LED Ô Lu, se tiver aí, ó Dá tempo ainda Aliás, será que não tá na caixa que tá lá embaixo? Tem uma caixa que a torcer mandou aí Deu pra lá Deu pra lá Então que dá pra galera aí Ah, esse aqui é o Emerson Pra quem não conhece Que eu duvido que alguém não conheça o Emerson, né O cara que monta PC pra todo mundo Montou pro Cerol Monta PC Toda galera monta PC com ele Porque esse aqui é o brabo Monta, configura E manda a foto do pezinho no WhatsApp Que demais O gabinete que a gente vai montar É o 7000D Ele tá na caixa ainda, isso aqui, ó É o 7000D O Emerson foi pra onde? Buscaram as coisas novas É porque é o seguinte, galera Como esse gabinete tem muito Tem muita fã A Corsair mandou Com as SP120 Se a gente precisar de fã extra Tá vendo? A gente vai montar Com a QL120 Se precisar de alguma fã extra Eles mandaram mais 4 kits aqui E se não precisar Manda de volta pra eles Bom, vou começar Montar o básico Placa-mãe Processador Memória M2 E montar o watercooler E depois a gente Prega o gabinete Tira ele E instala tudo De mão no cabez Essas são as fãs aqui Pra fazer o que? Nossa senhora Placa-mãe Placa-mãe E aí E aí E aí E aí Vamos recado Evolução das memórias Tá vendo? Essas aqui são as do Mator DDR5 Essa é a DDR4 É o modelo exterior E essa aqui é a DDR2 Faz um tempo isso aqui, né? Nossa senhora Essa é relente, né? Até hoje Mano, vocês da live aí Sejam sinceros Vocês são do tipo Que guarda as caixas de tudo Não é que eu guardo as caixas de tudo Que eu faço assim Ah mano, vai com o dinheiro Eu preciso guardar Ou sei lá Vou guardando Que de novo Dá pra subir um cômodo novo da casa Só de caixa Só de caixa Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Se eu guardo caixa ou não Caixa de placa-mãe Placa de vídeo Caixa das coisas da cor de serra Olha isso É o gato Cor de serra O Samara vai querer matar, velho Na hora que ela vê isso aqui na mudança Ah é? Tem que mudar o alinhamento agora De trás que muda Exatamente Isso é uma outra parada também, molecada Que é o seguinte Mudou o formato do processador E agora a gente tá lascado aqui pra colocar, tivão? Trazer parafuso da China Não tem O bracket ainda funciona Só o funcionamento que tem que saber aqui Na hora de entrar a chave Esses são os parafusos específicos Para essa geração Que é a NGA1700 Quem quiser seguir o Emerson aí, mano Exclamação Emerson No chat Tem o YouTube do Emerson Ele faz vídeo de hardware Se tiver dúvida também Aí, ó Quero montar um PC Tô com dificuldade Não sei o que Dá uma conferida nos conteúdos dele lá Vê se tem alguma coisa que te ajude Ó, ó, ó O radiador branco, guys Eu pedi tudo branco Porque quando a luz RGB bate, mano Ele faz um... Dá aquela colorida, mano E eu gosto muito de RGB Tá ligado, né? Que eu gosto um pouco de RGB, né, mano? Vocês sabem que eu sou um cara Que não é muito fã de RGB, entendeu? Eu não sou exagerado Mas o RGB tem que ser sob medida Aliás, acho que tá meio torto aqui Deixa eu arrumar aqui Pera aí, Emerson Ué! É o A500 Eu comprei esse daqui Pra botar na máquina da Sá Vou instalar nos próximos dias aí Então é um... É um aircooler muito bom, velho Muito bom Mesmo Dá uma olhada aí na sua loja de preferência Vê se acha o A500 aí Se você consegue ter uma refrigeração brabíssima Sem precisar gastar muita grana É importante, né? Tirar a pasta que vem Com a nova aplicada Ou usa a que vem mesmo Que a gente usou a nova É, ele já vem com pasta térmica Se você não vai fazer o aircool Treinado do tipo Vai exigir muito Usa a pasta que vem mesmo Que já é bem boa Agora é a hora da verdade, mano Porque isso aqui Dá pra sentir uma pasta deslizando Então, o custo é bom Geralmente você precisa de álcool isopropílico Eu comprei um pouco Porque eu não sou muito exagerado não Tá ligado? Desobrigado Meu monstro Você vai fazer... Você não precisa de álcool isopropílico mesmo? É Mano, eu uso o papo assim Eu limpo o mousepad e posso Caramba Eu limpo tudo com isso É o ouvido do carro Quê? Tronto Que caixa de ensinar, mano Olha que coisa linda isso aqui Aliás, dá pra chegar um kit de upgrade Desse trocouler aqui no Brasil logo mesmo Muito obrigado Dá pra colocar uma tela de LCD, mano Aqui, ó Você pode botar uma animação que você quiser Mostrar a temperatura do processador Qualquer coisa Olha aí, mostra a temperatura do peru Aqui você não consegue meter a temperatura do peru Mas você consegue medir o tamanho Só mandar uma exclamação peru aí no chat Dá uma exclamação peru, Emerson, aí pra eu ver Só pra... Doze segundos depois Olha, Emerson, seus 17 centímetros já tá na média Não precisa pegar a fruta no pé Jesus Esse gabinete pesa 35 quilos vazio 35? É 35, 36 quilos vazio Nossa, até ele fala mais de 15 quilos, né? O Bob tem 36 Só o dobro Ah, deve ser 16 É só o dobro e mais um pouco Esse aqui é o 7000D, ó Também chegou agora no Brasil, tá? Chegou agora no Brasil Vale a pena dar uma pesquisa daí também É maior que o 1.000D? Não O 1.000D, guys Ele é feito pra... É outro tipo de... Cara, não é tão maior Mas é quase... É Ele é quase no tamanho Mas é porque a proposta do 1.000D é diferente No 1.000D você consegue montar dois setups dentro dele Esse gabinetão aqui gigante, ó Esse gabinete gigante aqui, que tá o Nemezinho na frente, ó Ele é pra você montar dois setups dentro dele Então você põe uma placa mãe em pé assim, uma outra embaixo Você monta dois computadores dentro de um só Não é muito menor, não? Não, mano, é um dobro pequeno, não Ele cabe uma placa na vertical triple Esse daqui acabou de chegar no Brasil, guys Olha aqui Meu Deus! Coisa errada! Nossa! É pesado O bagulho é pesado real, véi Mano, vou falar uma parada pra você Eu não vou mentir pra vocês A primeira vez que eu vi isso aqui por foto, eu não achei bonito, mano Olha esse bagulho pessoalmente, velho Que coisa linda, mano O que eu gosto nos gabinetes é esse aqui, ó Você só puxa aqui, ó Mano, é tipo aquelas longorninhas, né? Que você levanta lá pra por cima Os cabos ficam escondidos aqui atrás, guys Olha o meu Você faz tudo no KBow Management Dá até pra instalar uns SSDs aqui, tá vendo? Ele tem gaveta pra HD Isso aqui é pra tudo, né, mano? E aqui você passa os fios por esses buraquinhos que tem aqui Organiza tudo aqui atrás Valeu, falou! Ninguém viu E ó, vidro Deixa isso longe de mim Sou experto em quebrar vidro de gabinete, mano Os vidros inquebráveis eu quero Mano, dá pra colocar a ventoinha aqui, ó Em cima, na lateral, na frente É uma geladeira, exatamente É uma geladeira Ó, olha o cuidado que essa marca tem Não é à toa que ganhou o prêmio Da melhor marca provedora de hardware do mundo Que é o prêmio Esports Esse aqui é o filtro Olha o cuidado O filtro é com imã Olha aqui o imãzinho E ó o detalhezinho da etiqueta Moleque, isso aqui é Elite, filho Olha o cuidado, mano Sabe o que me fez me apaixonar pela Corsair? Real, né? Pra quem não sabe, eu tropei na Corsair por um tempo Dois anos Só que foi num período meio conturbado, assim Porque eu tava fazendo a migração da minha CLT Pra viver só de live E aí eu fui Topei o desafio de Pelo menos criar redes sociais Dar um start aqui no Brasil De muita coisa que tava parada Aí eu tava Eu fui pra... Ó, é, mas isso vai quebrar os bagulhos, Amir Isso pareceu Vale, né? Eu fui pra conferência de marketing Todo ano O Brasil ano tem a conferência de marketing Então é a galera do marketing do mundo inteiro E a gente conheceu a galera da engenharia e tal Mano Você viu a paixão que os cara tem Na hora de desenvolver os produtos O cara vai falar da fonte Você vê o olho do cara brilha, mano Olha a fonte que a gente Fez Olha isso aqui Ela tem esse componente Esse componente É tanto os baixos É tanto de eficiência E aí você vê no brilho dos olhos do cara Assim, mano Você vê a paixão que o cara tem pelo trampo dele, mano É muito foda isso E aí que eu tive a certeza Que orgulho da porra de estar aqui, mano É, gabinete Agora ficou um pouco mais leve, né? Tirou as laterais Mas o bagulho é pesado O legal desse gabinete, galera, é do 5000D também Que ele é parecido com esse, né? Só que ele é menor O 5000D você coloca três fãs de 120 Esse aqui são três fãs de 140 O espaço dele é específico para três fãs de 140 Então por isso que ele é bem maior É que você consegue tirar essa capa Para você colocar o water cooler aqui na vertical Ou colocar as fãs No caso aqui seria a fãs de 120 na vertical E aí ele te manda um APSU cover Que é essa daqui, ó Para o acabamento aqui embaixo ficar mais bonito, sabe? Então é bem bacana Pensaram bem aqui nesse gabinete E aí Música Tá ferrado, vocês estão vendo a parte da frente que tá bonitinha Precisa ver o caos que tá ali atrás ainda Será que vai subir? Quatro, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze ventoinhas Quinze ventoinhas Sars, quinze Doze são QN e três é S&P Quer ver ligado? Osasco Ai meu Deus, olha isso Que desgraça, misericórdia, meu Deus Música 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 Música